É, vacarama, seu geral tá chamando o gado ali, que a gente vai tá ferrando a bezerrinha. Ele vendeu pro cara do trator, né? Aí, esse daqui é o ferro do ombro. É essa daqui, ó? Ué, ué, ué! Você vem! Putz, mas ela deu uma voadora em cima de mim. Tem um coço que ela deu? É, mas ela passou por cima de dó, olha lá que ela ficou aí. Aqui foi muitos anos de Muay Thai. Descendo no... O gê da grande. Aí, gasta aqui. Ó, ó. O gê dessa já tem força, meu. Rapaz! Tem força, o gê da rebelde. Ixi, Mari! Se eu solto ali, ela tinha ido embora. E aí, vacarama do canal! Mais um vídeo pra vocês. E hoje, tô aqui com o seu Geraldo. Quem assistiu os vídeos passados, viu que a gente tava no moído, mexendo com o gado. A vaca voadora, né? É. Passou por cima de mim, que assistiu o vídeo passados, viu? Nem sei se pegou na câmera. Mas, lida de gado. Se eu geral tava... Ai, passar aqui debaixo. Tá roçando ali. Roçando não, tá. Gradeando a terra ali. E... Já vai levar essa... Essa pra lá? Volta agora? É, a gente vai tá levando umas vaquinhas aqui. Uma vaquinha não, só uma, né? Vai levar a mãe ou a fia? Vou levar só a fia. Vamos levar só a fia, né? Tá bom que ela é pequena. E no vídeo de hoje, vai querer amar. Gente... Quem não entendeu, tá entendendo nada aqui, tem que assistir o vídeo passados. Mas no vídeo de hoje, a gente vai tá pegando uma vaquinha aqui, que tá mamando na mãe. Já tinha apartado e voltou a mamar de novo. Aí, seu geraldo vai tá indo montado em Lady Steel, que ela tá aqui. O serviço agora com ela é grande. Bem provável que a gente vai chegar lá de noite. Já vai curtindo o vídeo, vai caramba? Tá tendo o boné do vaqueiro atualizado. Ajuda o vaqueiro. Agora a gente vai tá arriando Lady Steel pra nós estar seguindo o trecho, indo embora. Já vai chegar lá de noite, que agora tá escuro. Eu acho que nós vamos lá riar aqui. É, que nós vamos trocar esse dado pela liberta. Mas vai levar tudo pra lá? Não, nós vamos ver aqui na cidade. Já podia tocar esse, não? Você não viu, nós pegamos até aqui, ó. É qual que é essa daqui? É, nós pegamos até aqui, mamando. Olha o laço aqui, muito duro. É. E agora a adrenalina começa aqui, mexer com gado, no escuro. E essa bicha preta? Nós tem que colocar um farol nela. Primeira vez ontem ela vindo, subindo um morro, Macaoba. Uma pirambeira que o trem volta e volta pra trás. E ela subiu, tem preparo. Chegou aqui, só o melo também. Aí tem um midubim ali no fundo. Mas não é midubim de voo, não. Parece um midubim, mas não é ele, não. Aí, vai caramba, eu não tá ria no leide agora. Ah, hum? Ah, o Geraldo não tá no leide, tia, primeira vez. Macia? Ah, menino. Que liga, macia, lá só. Oi, se levam, né? Eu vou proberto muito calçulino, eu gosto mais dessa sárvica dele. Ah, aqui. Ah, essa daqui eu fico proxinha. Se der um peido aqui, eu vou puxando. Não tô acostumado. É, não tô acostumado, não. Ó, o tá. Ó, o tá. Ó, o tá. Pssst. Pssst. Pegar o rotinho meu, fica do jeito, né? é o boizinho lá e aí é é é né mas a iguinha ficou ainda ele me dá agora a cama com lá quietinho o passo o passo o e aí 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 e o rincense passa lá naquela coxete aberta e aí e aí e a tamanho seu e aí 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 o jovem tinha que correr desse jeito aqui ficou me cabuloso caralho gastou o pé aqui peraí peraí chinchou a a vaca na na égua mas a vaca soltou ela joelhou a égua fez força demais mas é que tem força né subindo daquele jeito nunca para nunca ter feito isso ela fez força ali menino não tava voando cavaco de pedra em mim ela fazer esse e aí tivesse uma câmera que uma essa noite eu acho que do mundo só tá faltando tem as câmeras infravermelho mas a partir do momento que eles inventaram a câmera que filma no escuro 100% colorido aí o mundo chegou no ápice não que eu acho que não tem o que inventar mais o que vai inventar é isso chegar no escuro e é nós não enxergar nada uma câmera ver colorido como tivesse de dia só tá faltando isso o peso inventar e se tiver vai querer mas já deixa nos comentários aí que eu vou fazer possível para comprar mas não tem não tem umas infravermelho mas aí ver preto e branco sabe mas no dia que ver é colorido é vacarama já tomou aqui no outro dia tô cansado tô moído e infelizmente ontem a gente não conseguiu trazer a a vaquinha lá vacarama a nuvia porque na hora que a gente tava subindo um morrão lá da da macaúba é seu gerardo tinha lançado ela e tinha chinchado né na na égua aí a égua tava fazendo força demais e seu gerardo acabou não apertando direito no no na cabeça da da nuvia e ela acabou soltando naquele matão fechado mas só que a gente foi ataiando eu desci do cavalo a gente foi ataiando a a a vaca é e ela foi indo de boa no caminho certinho na hora que ela foi quase chegando na 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 fazenda do do rapaz lá já tinha passado né que ela tava quase chegando no curral é a cancela tava fechada aí nisso ela voltou pra trás e também seu gerardo tinha falado pra mim abrir a cancela lá mas só que eu nem escutei fui atrás da da nuvia junto com ele aí nós ficou quase umas duas horas lá procurando ela e ela já tava escuro e ela tava é pretinha né não via lá direito aí só acho que a lua tava meia meia clara assim dava pra ver mais ou menos o vulto aí nós foi tentando levar ela foi conseguiu levar mais uma vez na hora que chegou lá é a cancela tava fechada aí ela ficou lá esperando aí nisso eu fui subir o morro abri a cancela e voltei mas aí só acho que como tava escuro ela não viu que tava aberta a gente foi tocar ela a gente tocar ela pra ela entrar dentro do 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 curral lá lá tinha uns uns um barranco um buraco lá já tava escuro eu não tava vendo eu fui ela foi descendo e eu visando e ela esqueci mas também nem tava enxergando tropequei e levei uma queda lá assim mas tava de a pé e lá tava difícil demais pra tá andando não sei se vou tá colocando a seninha do lugar lá é de dia né a gente é passando lá que é lugar que vocês conhecem mas lá é cheio de buraco de grota aí foi eu vi a nuvia passando eu quis atalhar ela mas no meu atalhar eu acabei caindo via no via descendo aí nisso nós já tava cansado moído demais e trabalhou o dia lá inteirinho aí foi seu geral deixou na manga lá da fazenda hoje não vai dar pra ir buscar porque seu geral teve que fazer um serviço mas aí depois a gente vai tá voltando lá pra tá pegando essa novelha mas ela ficou na fazenda lá seu geral te falou que bem provável que ela vai voltar pra trás né fechou os as os coxetes lá as cancela mas ele falou assim que ela ela volta pra trás não fica na manga não mas bora ver né que que vai acontecer aguarde aí os próximos vídeos a gente tentando buscar ela lá e bora que bora né tô moído tô cansado tô todo dolorido as costas aqui tá toda roxa porque no vídeo passado a gente foi ferrar uma uma nuvinha lá e não tem curral não tem nada lá onde a gente ferrou aí essa nuvia passou por cima de mim e eu segurado nela e eu não podia soltar que senão ela ia embora e já tinha que ferrar que o rapaz tinha é comprado ela pegado ela né nas horas de de trator mas tô moído vai caramba tô moído e hoje a gente vai ter que ir embora voltar os 30 quilômetros montado lei de estilo já tá ali descansando e seja o que Deus quiser né depois eu vou ter que tá vindo aqui pra ajudar seu geraldo mexer lá não sei se vai ser eu o ju ou o jean mas a gente vai tá é tendo que ir lá buscar ela ela tá mamando da outra vaca mas então é isso vai caramba eu finalizar o vídeo por aqui nem sei como é que esse vídeo ficou que a gente já começou no escuro mas o muidão foi grande vai caramba foi grande demais é curta o vídeo compartilha e se inscreva no canal valeu vai caramba tchau